Pessoal, vamos falar da redução do IPI de 25% que já foi colocada em prática pelo governo federal. Olha que coisa maravilhosa isso. Excelente essa notícia, não tem lado ruim isso daí. Essa notícia foi sugerida por Bolacha, Bruno Fernandes e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que maravilha. Eu já tinha comentado sobre isso lá no Diários da Quarentena. Vocês sabem, de vez em quando eu dou umas voltas de bicicleta por aí e falo umas notícias lá no meu outro canal também, o canal Diários da Quarentena. Mas é importante ressaltar porque agora é pra valer, né? Quando eu falei lá, era uma promessa. Estavam dizendo que iria diminuir o IPI em 25% e eu falei, olha só, isso é excelente. Redução de impostos é sempre excelente. É uma coisa ótima para o governo, por quê? Porque isso deixa a economia mais livre. Isso deixa os produtos mais baratos, as fábricas mais livres pra fazer a sua política de preço. E aí você tem aquela situação que muita gente fica aqui no Brasil falando, ah, não sei o que lá, que tem que aumentar o imposto sobre o produto que vem da China porque isso tá matando a indústria nacional e não sei o que lá. Não, a resposta é essa. Reduz o imposto da indústria nacional. É o melhor pra todo mundo. Que porra é essa de aumentar imposto pro outro pra equilibrar? Não, isso não faz sentido. Tem que reduzir o imposto nacional. Olha que medida boa. É tão boa que o Globo tinha que dar um jeito de colocar como se fosse uma coisa negativa, né? Só neste ano a perda de arrecadação será de 19 bilhões. Esse dinheiro, meu amigo, sai do seu bolso, do meu bolso, do bolso de cada brasileiro. Isso vai ficar no nosso bolso pra gente gastar com outras coisas ao invés de ir pro governo torrar com corrupção. Olha que maravilha. Isso é sempre positivo. Quanto menos imposto, melhor. Não tem esse papo de arrecadação. Que porra, foda-se a arrecadação. Governo que se vire pra se manter. Imposto é roubo. Não tinha que cobrar, é nada mesmo. Então, redução de 25% não é suficientemente libertário. Libertário seria imposto zero. 100% de redução do imposto de todos os impostos. Isso é o correto. Mas andar um passo neste caminho é sempre positivo. Sempre libera mais economia. Sempre traz mais competitividade pra indústria nacional, pro mercado nacional como um todo. E, principal, deixa dinheiro no seu bolso, meu amigo. Você vai ganhar com isso, ao invés de mandar esse dinheiro pro governo gastar lá com fundão eleitoral da vida. Porque quando eu falo que tem corrupção no governo, eu não tô acusando o Bolsonaro de nada, não, tá? O governo, de uma vez que o dinheiro tá lá no governo, meu amigo, vai ser o fundão eleitoral do deputado, vai ser a emenda parlamentar, vai ser agora a lei Aldir Blanc, que eu vou falar em outro vídeo depois aí, mandando pra, entre aspas, cultura, nos estados e municípios. Tu já sabe o que vai acontecer com esse dinheiro. Então, o negócio é esse mesmo, não tem que dar dinheiro nenhum pro governo, não. E dá pra ver que irritou a esquerda, porque isso aqui, ó, a Globo fez questão. Não, a perda de arrecadação, olha que absurdo. Não, é dinheiro na mão da pessoa. Dane-se que o governo perdeu a arrecadação. Aqui, olha o outro aqui, não. Bolsonaro reduz IPI em 25% e a medida prejudica a Zona Franca de Manaus. Olha a lógica desse pessoal. Ah, tá prejudicando três empresas que tem ali na Zona Franca de Manaus, que aquilo já fundou há muito tempo, e ajudando todo o resto do parque industrial brasileiro. Caramba, não tem o que comparar, bicho. Não, e qualquer coisa, ao invés de lutar contra a redução de impostos para os outros, o pessoal da Zona Franca de Manaus deveria fazer o correto. Luta pra reduzir os impostos dele mais ainda. Excelente. Quanto mais redução de imposto, melhor. Quem entende o que eles estão falando aqui, né? Porque hoje a Zona Franca de Manaus, ela paga menos imposto. Se não me engano, ela paga zero de IPI. Eu não sei exatamente quanto que eles pagam de IPI, mas pagam menos. Então, lógico, se agora toda a indústria, em todo o Brasil, teve uma redução, entendeu a jogada que eles estão falando aqui, né? Como no Brasil todo reduziu o IPI, então agora a vantagem da Zona Franca não é tão grande quanto era antes. Ah, puta que pariu, né, amigo? É muita vontade de sacanear o povo, né? Tu queria que o pessoal pague mais caro pra você continuar competitivo. Ah, porra. Não, Zona Franca de Manaus, meu amigo, ok, ótimo. Reduz o imposto lá também, já que já reduziu o imposto federal. Reduz os estaduais lá da Zona Franca de Manaus. Beleza, dá pra competir certinho, né? E, mais do que isso, o governo ainda vai zerar o IOF cambial também até 2029, o que é excelente. Deixa o Brasil mais aberto pra negociação no exterior. É isso mesmo. O mundo tá cada vez mais globalizado. Cada vez mais gente comprando e vendendo e coisa e tal. Então, no final das contas, tem que abrir mesmo. A economia é algo global já, não tem como lutar contra isso. E por que o governo pode fazer essas coisas todas? Sem problema, porque, olha só, as contas públicas registraram um superávit de 100 bilhões de reais pela primeira vez em janeiro. Nunca o Brasil teve, o governo sobrou tanto dinheiro na mão do governo como em janeiro deste ano. Ok, isso aqui é um resultado temporário. Esse tipo de coisa tende a flutuar no ano. No final, ainda é um déficit. Mas, no final das contas, é um déficit muito menor do que tinha no passado. E isso indica o quê? O principal, o que esse governo está fazendo de certo. Está gastando menos e cobrando menos imposto. Olha que maravilha. Não tem como pedir outra coisa. Isso é o ideal pra economia. O governo tem que intervir o mínimo possível. Ele não tem que ficar querendo ajudar a empresa, esse tipo de coisa. Isso sempre atrapalha a economia como um todo. O que o governo tem que fazer é isso. Reduz imposto e deixa a economia deslanchar. Excelente essa medida. Realmente uma das melhores coisas que eu já vi até aqui. Olha só como é que vinha o superávit do Brasil. E agora chegou um pico aqui de 101 milhões de reais pela primeira vez. Algo impressionante realmente. E o governo está usando muito bem isso. Está usando pra tirar o poder do Estado. Sinceramente, eu sempre fui muito crítico à economia do governo Bolsonaro. Achava que era a área que eles avançaram menos. Avançaram bem na parte de armas, o que dava pra fazer. Avançaram bem na questão do tratamento da Covid, o que dava pra fazer também. Agora, a questão da economia como um todo, eu achava que ainda tinha muita coisa a ser feita. Mas eu estou dando braço a torcer. Esse pessoal conseguiu fazer um negócio muito bacana. Tem um artigo que eu estou pra fazer sobre as privatizações ocultas do governo Bolsonaro. Que é excelente. Vai sair qualquer dia lá no Visão Libertária. Eu já estou com texto, já estou trabalhando nisso. Enfim, muito bom. Muito positivo isso. Fico satisfeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.